O dia aqui, use o que você tem, faça o que você sabe e comece agora mesmo, olha só aqui, vamos ver aqui ó, nosso amigo está aqui usando o que tem, fazendo o que sabe e começou agora mesmo, olha aqui ó está fazendo as peças aí para fazer o degrau ali no caminhão, olha que bacana aqui ó, ele fez aqui ó fez os degraus aqui, esse é o Flávio, vamos mostrar como é que era, o caminhão dele está lindo, está lindo aqui ó, uma Mercedes 2544, né, aqui da Recife, ele cuida desse caminhão aqui ó, desliza o caminhão, antes aqui ó, veio esse degrau de fábrica aqui, não vale nada, esse degrau de fábrica aqui ó, não vale muita coisa não, é um plástico duro, quebra, é um plástico que quebra, aí agora ele está, ele fez, coloquei esse aqui, fez de alumínio, alumínio de batido ali, ficou muito bom, está vendo aí, então ó, use o seu tempo, seja criativo, faça alguma coisa aí, assim o mundo melhora, tudo melhora a sua volta, um abraço aí, fica com Deus. E aí